E aí, Luciano, gostei de ver. Deu o papo na mina, tá certo, pô. Ih, cês tavam me vigiando, é isso mesmo? É isso mesmo? Cês tavam me vigiando? Ô, Luciano, se rola uma insegurança, pode falar comigo, porque eu sou o rei dos conselhos amoricos. Ah, é, e tá aí, sozinho, nunca pega ninguém, sempre espando o dedo. Não, não, peraí, peraí, injustiças à parte, ó, o gringo entende um pouquinho mesmo de conselhos amorosos. Pô, a história tava difícil com a Filipe, né, galera? Ele deu uma fuga. Mais difícil que a história da Maria e do Luciano? Não é possível, impossível. Gente, a minha história com a Marina não é tão complicada assim. É complicado assim. Eu nunca vi duas pessoas se gostarem tanto e nunca ficarem juntas. Ô, gente, ó, gente, vamos pegar leve com o Luciano, né? O cara acabou de sair do hospital, pô. É exatamente por isso, Damastô. Pô, agora que o Luciano tá firme e forte, o que falta pra ele e a Marina se acertarem, hã? É, é verdade. Falta mais nada pra gente se acertar. Viu? É, só falta acordar o vulcão adormecido, né? Nossa, gente, mas é muito tosco, meu Deus. Cara, é por isso que tu não pega ninguém. Todos, 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 todos. Eu sou quem não quer que seja tudo o que eu sonhei. Ei, 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 ei. De amar em vão. Não sei. As roupas que você me pediu. Para com isso, pai. Faz as pazes com a Kátia. Volta pra casa. Prefiro ficar no hotel, Alex. Meu Deus, mas até hoje você não me falou qual foi o motivo da briga. Qual foi o motivo? Nada demais. É problema meu e da Kátia, tá? Você não ia entender. Por que você não tenta? De repente eu posso te ajudar. Ninguém pode ajudar. Ninguém pode mudar aquela cabeça dura da minha mulher. Kátia é louca, Alex. Só porque eu fiz um comentário a respeito do... Esquece. Que comentário foi esse? Foi nada demais, eu te disse. Olha aqui. O problema é que a Kátia, ela só pensa no Normadinho. O resto da família é pra ela que se dane. Peraí, peraí, peraí. O que a Normadinho tem a ver com isso? Foi por causa dela que vocês brigaram? Peraí aqui, não foi por causa de ninguém, Alex. Eu não tô mais afim de conversar esse assunto, tá? Você pode até não me falar, seu Mauro. Mas se essa pestinha aprontou, ela vai me contar. Ah, vai. Mãe? Tanta cola, nossa senhora. Agora eu tô assim, filha. Barbarizando. Eu quero, eu como. Eu tô vendo, né? Que pelo menos você tá querendo muito. Pois é, filha. Eu comprei cada coisa linda. Comprei umas roupas de ginástica belíssimas pra mim. Uns vestidinhos lindos pra você. Comprei até presente pro Fernandinho. Ah, é? E não tem nada pro Mauro, né? Pro Alex, não? Ô Normadinho, não me fala de Mauro. Que eu tô por aqui com ele. Você sabe que eu achei que ele tivesse de brincadeira com aquela história de que ia sair de casa, né? Não acreditei, deu no que deu. É, nem eu tô acreditando ainda que ele tá há tanto tempo fora de casa. Lá naquele hotel. Ô mãe, essa briga de você está batendo recorde, hein? Pois é, mas se ele não quer dar o braço a torcer, eu é que não vou pedir pra ele voltar. O Mauro acha que pode estragar a nossa felicidade por causa do filho dele, né? Do Alex? É, o Alex. Mas o que o Alex fez? Alex não fez nada. A culpa é do Mauro, que fica tratando aquele menino como se ele fosse um bebezão. Olha, eu tô terrível que eu tô do Mauro. Ai mãe, pelo amor de Deus, vocês dois se amam. Não tem nada a ver ficar de birrinho um com o outro, né? Você fez criança? Eu nunca vi. Ó, se você quiser, eu posso ir lá falar com ele. Ô Normadinho, não se mete nesse rolo que isso é coisa de adulto, hein? Olha lá. Tá, tá bom. Tudo bem. Tá, mas aqui quem falou? Se você prefere assim. Prefiro. Ah, vamos fazer mais comprinhas comigo? Vamos, vamos. Não, não, deixa pra depois. Eu tenho uns lances aí pra fazer. Vem cá. Eu, hein? Então tá bom. Você não quer, não vai. O dever me chama. Eu vou. Tá bom, tá bom. Tchau, maizinha. Tchau, filha. Mas o Alex vai ter que me explicar direitinho essa história. Caiô, por que que você tá me evitando o tempo todo? Porque você tá sentindo a minha falta, só quer brigar mais um pouquinho? Não. Eu não quero brigar com você, não. Muito pelo contrário. Depois que eu te mandei embora lá de casa, eu fiquei sabendo tudo que você fez enquanto eu tava na mata, Cai. Relaxa, Marina. Eu costumo salvar mais três garotas por dia. Para com isso. Se não fosse por você, o Luciano nunca teria me achado naquele cativeiro. Ah. E daí? E daí que... que eu tô me sentindo muito mal por ter te tratado daquele jeito. E... eu vim pra te agradecer. Eu vim pra te agradecer. Eu vim pra te agradecer. Eu vim pra te agradecer.